Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil. Olá, o Programa Giro Social está de volta, trazendo um pouco dos eventos de Sorocaba. E você confere comigo os melhores momentos. Varanda do Ipanema, toda sexta-feira acontece o Happy Hour para sócios e amigos. A última, quem estava cantando ao vivo era Lisa Araújo. Muito bom! Onde ser que nunca vindo uma pessoa tão boacinha? Quando eu morrer, não quero choro nem bela, quero uma fita amarela, cavada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem bela, quero uma fita amarela, cavada com o nome dela. Quero uma fita amarela, cavada com o nome dela. Quero uma fita amarela, cavada com o nome dela. Clube Estrada, sexta-feira, 1º de junho. Mais uma cesta super animada com a banda American Sold Machine. Muita também, entre nesse passo que é bom, pra balançar, um pouco pra requebrar. Jogue a mão pra cima, chute o corpo que quitar. Ei! Jogue para o lado de nadinha. Está bem! Deu uma reboladinha, 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 reboladinha. Vem a balançada, sei a sensação. Agitei! Agitei! Olço o mundo e o meu coração. Batala, batala, batala. Batala, batala e rixa. De baleia. Batala, batala, batala. Batala, batala e rixa. De baleia. Batala, batala, batala e rixa. Vem, entre nesse... Lançamento da Pedra Fundamental do Parque dos Italianos, que recebeu o nome de Renato Barbero. Legenda por Sônia Ruberti 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 Lançamento do vigésimo bacalhau amigo do SOS no clube Vasco da Gama. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Nós estamos na abertura da Festa Junina de Votoranqui, festa que começou há 103 anos, em homenagem ao São João Batista, padroeiro da cidade e, é claro, também Santo Antônio e São Pedro. Nós estamos no meio do público, onde vocês podem ver como é que já está lotada a festa no primeiro dia. E com isso, nós da TVR podemos dizer para vocês, nós estamos aqui, todos os dias nós estaremos, tem um stand da TVR para você ouvir, vai até lá, conversa com a gente, eu vou estar aqui quase todos os dias, então vem com a gente conhecer essa festa junina de Votorantim. Votorantim, 103 anos de tradição, a melhor festa junina do interior do estado de São Paulo. Nesse auge que está de festa, como é que o senhor vê isso? É uma festa maravilhosa, que reúne famílias, reúne uma tradição de 103 anos de Votorantim. É uma honra para mim, um prazer e menos, ser prefeito, frente a frente a essa festa. Claro. A minha esposa, a Luciane Nunes, que está coordenando essa festa na parte das entidades, ela que é a presidente da Comas. E Votorantim, hoje, com uma inovação nessa nova festa, ano passado já foi um sucesso, agora com a maior grader de shows do Brasil, hoje em Votorantim. Um novo espaço para as entidades, onde as barracas hoje estão reformuladas dentro de um galpão, com palco também, para dar valor aos artistas de Votorantim e regional também. Então, é uma festa que o pessoal vê, de coração, o povo de Votorantim, da região, do Brasil inteiro, que vem para Votorantim. Só está faltando você nessa festa junina de Votorantim. Vem pra cá! A semana foi assim, poucos eventos, gostaram? E antes da nossa agenda, tem uma correção. No segundo frango, na telha, no Rotary Clube de Sorocaba Artinota, estiveram envolvidas no evento mais de mil pessoas, e não seiscentas, como eu havia falado. E agora, é claro, a nossa agenda. Dançar faz bem, e toda sexta-feira no Clube Estrada, a Sexta Nostáldica, o musical vivo, sempre com uma banda diferente. A partir das 22 horas, o Clube Estrada, fica ali, na Rua Álvaro Soares, 208. Também, com banda diferente, todos os sábados, baile no Clube dos Casados de Salto. Dia 16, quem toca é a banda Opus de Taubafé. Informações, DDD11, 4028, 1557. Jantar dançante, no Parque Maeda, em prol da Igreja São José do Cerrado, dia 15 de junho. R$ 45,00 por pessoa, bebidas e sobremesa à parte. Informações pelo telefone 3221-3800. Dia 16 de junho, a tradicional Festa Junina do Educandário Santo Agostinho. Essa será a 11ª entrada gratuita, a partir das 12 horas. Que tal assistir a estreia da Seleção Brasileira na Copa, com seus amigos, e ainda saborear uma deliciosa feijoada? Dia 17, no primeiro confronto do nosso time contra a Suíça, o Clube de Campos Sorocaba organizará um esquenta, para a estreia da Copa, é claro. Com o prato de entrada, será servido caipirinha gratuitamente. Além disso, também haverá um telão, para que todos possam assistir ao jogo. Ficou com vontade? Reserve o seu convite. No departamento social, pelo telefone 3388 9021. R$ 60,00 para a sócia e R$ 80,00 para a convidada. Dia 22, 23 e 24, tem Festa Junina Vicentina, no Lar São Vicente de Paulo. Entrada gratuita. Dia 23, tem o show de prêmios. Barracas típicas, quentão, vinho quente, pipoca e muitas brincadeiras. Só um lembrete. O lar está precisando de fraldas descartáveis geriátricas, luvas, aparelho de barba e copos descartáveis. Quem quiser, é só levar no dia. Os velhinhos agradecem. York Shopping de tango com Luiz Rochas. Tango milongueiro, dia 23 e 24, no Ipanema Clube, das 14 às 16h30. Organizado pelo professor André Franco. Queijo e vinho no Itália, no Ipanema Clube, dia 23 de junho. Banda Novo Estilo e show com Tony Ângeli. 120 para sócios e 180 para convidados. Reservas no setor de eventos do clube. Feijoada beneficente na paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, dia 24 de junho. Dia 29 de junho, aniversário do Clube União Recreativo. Que completa 122 anos com a orquestra Oscar Guzella e tributo a Elvis Presley. Dia 7 de julho, tem Guilherme Arantes no Ipanema Clube com o show Flores e Cores. Comemorando 41 anos de carreira. Abertura do show com o cover do Elton John. E um dos mais esperados do jantar, o 20º Bacalhau Amigo, da SOS, acontece dia 14 de julho no Ipanema Clube. Convites 200 reais na rua Francisco Romão 100, Vila Rica, pelo telefone 32290777. Quer que seu evento seja anunciado e registrado por nós? Ligue para mim 991-987829 ou mande um e-mail para programa girosocial.tvr.hotmail.com Cabelo e maquiagem, Gabriel e Júnior Ferrari do Espaço Pelipele. Humberto Silveira da Plata nos presentes que me vestem. Obrigada menino. Pois é, o nosso programa Giro Social chegou ao fim. E vocês sabem que nós, da TV Regional, fazemos com muito carinho para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Programa Giro Social. Um oferecimento. G-Limp Produtos de Limpeza. Matrix Imagem Digital. Confiante Macroviário. A expressão forte no transporte. E Casa do Pernil.